METFIRE METALFEST No Hollywood Spot, estrelas do Feijó em Almada Vem ver Legacy of Pain Critical Jojo Critical Hazard METFIRE METALFEST METFIRE METALFEST METFIRE METALFEST METFIRE METALFEST METFIRE METALFEST METALFEST E a estreia absoluta em Portugal dos espanhóis Guadain. Dia 17 de Fevereiro. quando vou voo és me voo Boa pessoal! Temos aqui o resto ao canal com mais um vídeo pra vocês e mais um vídeo especial em relação ao festival METFEST, não é Zé? METFIRE FEST, Zé? METFIRE FEST, exatamente. E desta vez trazemos aqui mais uma banda a deitar-me para trás e vão ser os Legacy of Pain Exatamente. Que é o vocalista dos Critical Hazard. Já fizemos o primeiro. Vai depois aqui aparecer em cima, que é o curso. Depois quando o editor fizeram na semana. Estava a dizer, é o André Bento dos Critical Hazard. O outro projeto dele, que é os Legacy of Pain. O outro projeto de o linky que ele tem deixado por lá. O 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 O. randomized O 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 As初 offers online dos commonigo. EstreLois, F pół securing. Isso é melhor. Ah, é normal, 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 normal. Mas pronto, estamos aqui para exigir ao teu outro projeto, que é o Slaves of Bane, que é o projeto mais recente, não é? É sim senhor, é um projeto mais recente que vai ser apresentado ao vivo pela primeira vez no Madfire Metal Fest. É uma grande aposta para levar a malta curiosa a aparecer um bocadinho mais cedo para ver este novo projeto. Exatamente, vai ser muito alto porque os gestores vão lá estar para presenciar logo o vosso primeiro concerto ao vivo. Exatamente senhor, então há uma oportunidade de ver o primeiro concerto e vai ser este. Exatamente, agora é às 5 horas, certo? As portas abrem às 5 horas, é verdade, é isso mesmo. Então começa a abrir mais 5 horas, com a primeira banda ou começa a abrir mais 5 horas, é às 5, é às 5. Pá, eu não quero mentir, mas acho que é assim que abrem as portas e se não estou errando a banda em princípio vai começar a ser 5 e meia, mas estejam lá assim, devia desto tudo. Ah sim, acho que a gente já está lá, mas eu confio isso, desconfio-me-se. Ok, ok, ok. Então vamos ter aqui o vosso possível discreio que é aqui o 1 para o 1, o, o, o ringue... O ringue... O ringue-se. Exatamente. O ringue-se. Exatamente. E esta banda é do ano passado, certo? Quando ela foi juntada... Formada. Formada. Sim, exatamente. Iniciámos o ano passado e já no início deste ano estamos a lançar o primeiro single para começarmos a bombar. E também temos aqui um e outro elemento da banda dos Critical Hazard que é o Nuno. Exatamente, o Nuno da guitarra que vocês vão ver no vídeo também. Está também Critical Hazard e é o sonista dos Legacy of Pain, como devem calcular. Então é porque foi uma coisa boa Zé, foi uma coisa boa Zé. Parece uma coisa de certeza, de certeza. E já agora quais são os outros integrantes do resto da banda, o vossas ter? Tens o Paulo na outra guitarra, tens o Tirapix na bateria, exatamente. É bem, é o meu nome dele, é um nome interessante, é um nome diferente, portanto... E há, e há? Não, não há de haver muitos, ele também já tem o Speed Beamer, portanto se o conhecerem há de ser daí. E tens no baixo o Flávio. Ok, 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 ok. Ok, pronto, então este são os integrantes do Vandar Legacy of Pain. Ok, então, sem mais demoras, vamos então refeitar o final do Vandar Legacy of Pain. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Porque assim não estreou mesmo há 2 dias ou 3, o que é que foi, o vídeo. Exato, estava a descobrir tudo há pouco tempo, 3 dias, não é? Ah, aí? Isso mesmo, é isso, sim, sim. Pronto, 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 até já, bora! Estamos de volta! Mais uma excelente imagem do Mad Fire, o Metal Fest. Exatamente. Um com os Pizzas, sempre grandes imagens. Por exemplo? Os Pizzas não eram assim, muito, muito. Mas está muito triste, lembra-se ao Repair e o Mad Fire ali, relaxa-me. Exatamente. Mais uma vez só para lembrar-nos do que a gente tinha de ouvido, pessoal, ainda está disponível os bilhetes do Mad Fire. Exatamente, exatamente, pessoal, vamos desencher a casa, meu. Na primeira edição, temos de encher aquilo. Exatamente, nós também deixámos-nos aqui na descrição deste vídeo também. Vamos deixar-nos no primeiro. Exatamente. Tem que ser, pá, temos que apoiar esta malta, meu. Vamos lá, mano, vamos lá, mano. Vamos lá, então, Zé. Vamos, vamos mesmo. O André deve estar aqui, deixa lá. Bota lá, bota lá, bota lá. Vamos ver esta força. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, bota 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Exatamente. É o nome dele. É o nome dele. Vocês não se deviam esquecer. Exatamente. As transições de uma bateria são muito sinantes. Eu gosto bastante. Exatamente. E o outro guitarrista, também, o Paulo. O Paulo. O Paulo, o Paulo. A gente também tem que me desculpa, é a primeira vez, mas já está novos aos nomes. Vocês têm desculpa porque a banda é nova, a banda é recente, então está tudo bem, ok. Aqui, o Nuno, grande abraço para ele, algumas de vossas informações, mas nós gostamos mais de reagir a si, porque achamos mais interessante ser uma genuina. Mais ou menos. Exatamente. Olha, essa parte tem que não ser depurado melhor, não é verdade? Mas tira-pizza, é difícil de esquecer de não. Já não esquece. Vai pra passar agora, já não esquece. Exatamente. Pronto, como eu estava a fazer a pecado, Zé, desculpa lá. O Paulo do Nuno. E pá, dois excelentes guitarristas. O Paulo, nós não o conhecemos no political asa, como já sabemos. E pá, mas o Paulo, Paulo, não me enganei a pecado quando eu disse Nuno, de certo? Disse, disse Nuno. Não, 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 não. É pá, tudo maravilhoso. Já viste? Nós estamos a fazer um reac, comeu a um grande festival na segunda e primeira vez. Que são, pá, o César. Calma, desculpa, 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 desculpa. Mas, pá, eu gostava bastante deste teu novo projeto, os Legacy of Pain, muito, muito fixe. Também gostei do political asa, mas acho que eu gostava mais do vosso estilo aqui em Legacy of Pain. Exatamente. É mais a minha onda, é mais a minha onda. É mais a nossa onda, vai. Vai ser pra partir, quer ver se as crianças abanadas. Vai ser, de certeza, só este som promete que vai dar isto ao vivo. É pá, ó Andre, eu não te prometo nada, se o tivés tem a câmera a gravar, pá, não posso estar a mano a vencer, pá. Pois é, fica o fico a focado, que não é a gravar, não é? Pá, vocês vão divididos, só precisam estar-o a gravar, não é? Legal, só precisam estar-o a gravar, não é? Já precisam estar a gravar, não é? Já precisam estar a gravar, não é? Já precisam estar a gravar, não é? Já não estou a entender, não é? Viste? Vamos perguntar aos dois aqui, eu patino, não é? Ah, é isso. Estão fazendo, estamos juntos. É isso. Então, pá, vamos continuar, Zé? Pá, vamos, pá, mas acho que temos uma... Se inscreva-se no canal, pá, olhe os likes, olhe os sonhinhos e apoiem aqui estas bandas, pá. Legacy of Pain. Nova banda do André Bento, um novo projeto. Sim, uma banda, e nas redes sociais, só envolvendo um concerto no estibual Mad Fire, pá, vai-se prometo de certeza, não é? Vai ser um estibual incrível, de certeza absoluta. A fé. Muito, muito feliz, muito feliz, muito feliz. A fé. Por isso é isso, sigam-vos já nas redes sociais, assim como a banda também. Exatamente. Sim, mas. Agora é isso. Até a próxima. Então, vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.